Sejam todos bem-vindos ao nosso último dia da quinta semana acadêmica do curso de Biomedicina da Universidade de Estado de Minas Gerais. Eu me chamo Rosane, sou dicente do etapa período do curso de Biomedicina e desde já já quero parabenizar a todos os biomédicos formados e aos estudantes de Biomedicina pela comemoração do nosso dia. E é com muita alegria que hoje está participando conosco uma das referências em Biomedicina Estética no Brasil. O Marcos irá apresentá-la. Nossa palestrante convidada do dia é a doutora Ana Carolina Pulga. Esta é mãe da Biomedicina Estética no Brasil. É biomédica desde 1996. Formada pelo Centro Universitário Barão de Mauá, trabalhou com hemoterapia no Banco de Sangue de Ribeirão Preto, Guarulhos e Santos, antes de abrir a clínica Rede e Clínicas Ana Pulga. é percursora e pioneira da Biomedicina Estética e Saúde Estética no Brasil. Ao criar e apresentar um projeto sobre a atuação do biomédico na área da estética ao Conselho Federal de Biomedicina, que foi definido por ela em plenária. Tal Conselho aprovou no dia 10 de outubro de 2010 e fundou, no mesmo período, a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, entidade que luta pelos direitos dos biomédicos estéticos. seguidos de seus alunos de pós-graduação de Enfermagem Estética e Farmácia Estética, formou uma massa crítica de profissionais especialistas, que seguiram seu exemplo, mobilizando seus respectivos conselhos e classes para reconhecer a saúde estética como habilitação. Passo a palavra à nossa palestrante. Boa tarde a todos. Um feliz dia dos biomédicos para todos vocês, né? Futuros biomédicos, estudantes de biomedicina e aos biomédicos já formados também. Desejo mesmo que, neste momento, possamos comemorar juntos e é uma honra estar com vocês aqui, e passando sobre essa nova área que é a Biomedicina Estética, que é uma área que já estamos há 10 anos e com muita luta, com muito trabalho, foi conquistada lá atrás, nesses 10 anos, e há 10 anos atrás, e nesses 10 anos estamos crescendo cada vez mais. Espero que, dessa turma de quase 150 futuros biomédicos, alguns possam ser também biomédicos estéticos e venham para a nossa sociedade de biomedicina estética aumentando o número desses profissionais no Brasil. E assim, fazendo a diferença na vida de muitos pacientes com tudo que nós fazemos dentro da biomedicina estética. Então, vou dar play aqui na minha palestra. Eu preparei aqui uns slides para a gente. Agradeço ao Marcos, à Rosane, pelo convite, por estar aqui com vocês. Essa semana foi uma semana de muitas palestras. Hoje eu tive que escolher algumas e escolhi a de vocês, tá? Então, estou aqui com vocês abrindo o último dia da jornada e que seja um dos dias mais especiais. Bom, eu sou a doutora Ana Carolina Pulga, conhecida como mãe da Biomedicina Estética. Você vai entender por que mãe da Biomedicina Estética. Precursora da saúde estética e integrativa no Brasil. Fundadora e diretora pedagógica do NEPUGA e da FAPUGA. Pois hoje o meu núcleo se tornou uma faculdade e somos uma faculdade já há três anos formando profissionais. Sou fundadora das clínicas A Corporal e das clínicas Ana Pulga, como o Marcos leu no meu currículo. E fundadora e presidente da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética e da Abrasei. A Abrasei é uma associação brasileira de saúde estética e integrativa. Bom, nesses dez anos de Biomedicina Estética e quinze anos que eu atuo na área da estética e com o NEPUGA, eu tenho já formado mais de 40 mil profissionais nessa área da Biomedicina Estética. Nessa área não só da Biomedicina Estética, mas nessa área da saúde estética, né? Biomedicina Estética, farmácia estética, enfermagem estética, enfim. Todas essas profissões passaram e se formaram aqui comigo e conosco, né? Porque hoje o NEPUGA é uma grande instituição. Estamos localizados em mais de 36 cidades do Brasil. E agora com o programa híbrido de especialização e extensão universitária, a gente está atingindo um território ainda muito maior e até mesmo internacional. Tendo alunos em Portugal, Miami, Orlando, Nova York, na Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, enfim. Já estamos em Itália. Estamos com alunos espalhados já por outros países. Isso nos traz muito orgulho. Por quê? Tudo começou por uma ideia que eu tive e eu vou contar. Não só a minha ideia, mas o que você, como biomédico, futuro biomédico estética, pode fazer e atuar e esperar dessa área, que com certeza é uma área muito promissora e também uma área que você pode ter a sua independência financeira, seu reconhecimento profissional e a sua valorização como profissional biomédico atuante no mercado. Eu já estive aí, como você, graduando. E a minha jornada é um pouquinho diferente da de muitos colegas que estudaram e fizeram graduação comigo. Então, depois que eu me formei, eu fui para uma especialização em hemoterapia, fui para a docência e aí sim surgiu a biomedicina estética. Então, eu já fui aluna também de biomedicina e olha só que nesta época, talvez eu não imaginava no meu consciente de que hoje eu estaria palestrando para vários biomédicos em formação, futuros biomédicos, estudantes de biomedicina, falando de uma área que eu criei. Olha que coisa, né? Então, você está aí hoje, de repente, daqui 10, 15, 20 anos, você vai ver uma foto sua da época de graduação e vai ver que este dia talvez te inspirou a fazer algo lá na frente para a nossa classe, para os nossos colegas, por você, biomédico também. Então, foi assim comigo. Por isso que eu gosto de usar essa foto, sempre me lembrar de onde eu vim, onde eu comecei e porque hoje eu sou reconhecida como mãe da biomedicina estética. Porque um dia eu acreditei na faculdade que eu estava fazendo, eu acreditei no curso que eu escolhi e ali eu já estava formando todos os meus pilares fundamentais para que um dia eu pudesse criar a biomedicina estética. E foram muitos mesmo, né? Porque passei por todas essas disciplinas que vocês passam aí. Anatomia, citologia, fisiologia, bioquímica, biofísica, embriologia, citologia, histologia, patologia, tantas disciplinas, na verdade. E aqui, dentro desses laboratórios, estudando essas disciplinas, com certeza eu estava fundamentando o que eu iria lançar adiante. Sem saber, talvez se estivesse lá no meu subconsciente, o que eu iria fazer daí 15 anos dessa foto. Ou quase 17 anos dessa foto. Mas foram aproximadamente 15 anos dessa foto. Contando certinho da época que eu tirei essa foto, que foi no último ano de faculdade. Foi em 1995. Em 2005 eu teria 10 anos dessa foto. Em 2010 eu teria 15 anos dessa foto. Então foi exatamente 15 anos após essa foto que eu estava defendendo e criando a biomedicina estética. E não foi fácil. Esse último ano, para mim, dentro da minha graduação em biomedicina, fiquei 30 dias afastada da faculdade. Quando eu voltei para a faculdade, todo mundo achou que eu fosse perder o meu semestre. E pelo contrário, eu tirei excelentes notas, recuperei meu semestre. E como guerreira que eu sou, sempre fui desde pequena, consegui receber o meu diploma, consegui me graduar junto com a minha turma. Em tempo recorde, eu só tinha 21 anos aqui. E determinando, além do meu geramento, além de todo o comprometimento com a classe, e feliz em ter recebido o meu diploma, dando orgulho aos meus pais, orgulho à minha filha, porque eu já tinha uma filha, com 21 anos eu já tinha uma filha de 5 anos de idade. Faça aí as contas. E eu, fui mãe muito nova, mas mesmo assim eu não deixei que nada atrapalhasse o meu sonho de ser um dia uma profissional de sucesso. De um dia pegar o meu diploma e ser uma filha, como meus pais sempre quiseram, sempre desejaram, uma filha formada numa área da saúde, e que pudesse trabalhar e ter sucesso naquilo que ela escolheu. Então, nesse dia foi um dia realmente muito importante para mim. E eu sei que esse dia vai chegar para você, e é por isso que eu estou colocando aqui, porque a gente passa por inúmeras dificuldades durante uma graduação. São inúmeros, inúmeros buracos, batalhas, obstáculos que a gente enfrenta, que a gente tem que pular, que a gente tem que, né? Mas a gente tem que ser o quê? Persistente e acreditar. Porque você um dia pode fazer a diferença na sua classe. Nesse dia que eu estava aqui assinando esse recebimento do meu diploma, a minha graduação, eu tive a grande certeza de que eu não seria apenas mais uma biomédica naquele mundo de biomédicos, que eu seria uma biomédica que faria diferença na biomedicina. E tenho certeza que nesse dia eu determinei. E algo que estava no meu subconsciente começou a florescer, começou a germinar dentro de mim. Na verdade, começou a germinar aí para florescer 10 anos, 15 anos depois com o nascimento da biomedicina estética, com a criação da biomedicina estética. Minha jornada foi bem interessante, como eu disse para vocês, eu fui para a hemoterapia, fui contratada por este banco de sangue em Ribeirão Preto, trabalhei em Guarulhos, trabalhei em Santos, trabalhei nove anos nesse banco de sangue, quase dez anos, que é o banco de sangue hemognoses, que ficava em Santos, Guarulhos e Ribeirão Preto. Hoje é uma rede muito grande, que foi até vendida por um grupo internacional de bancos de sangue e procedimentos de hemoterapia. Mas eu fui muito bem empregada neste período. Eu não quis montar meu laboratório, eu não quis andar sozinha naquele momento, porque eu me achava muito nova para ter meu próprio negócio. Então, eu me sujeitei a trabalhar como empresa e aprender como ser uma profissional dentro de uma empresa. Para mim foi muito válido, muito importante. Eu só tenho a agradecer a esta equipe maravilhosa deste banco de sangue, que acreditou muito em mim. Todos eles foram muito, muito, assim, confiantes, médicos, que confiavam e elevavam o nível do, assim, nosso nível biomédico dentro da equipe. Então, eu sempre tive um bom salário, um bom reconhecimento. Enfim, eu não posso me queixar, porque logo que eu saí da faculdade, que eu fui para um aprimoramento no Hemocentro de Ribeirão Preto, fiz um ano de aprimoramento, depois eu fui para o Hemognoses, eu sempre fui uma biomédica muito bem sucedida, muito bem paga, tá? Nunca recebi mal como biomédica. Porém, eu não fiquei neste banco de sangue a vida toda. Nos dois últimos anos que eu estava no banco de sangue, eu comecei a dar aula na docência em Santos. Aliás, foi em 2000, acho que foi nos três últimos anos que eu estava no banco de sangue. Eu comecei a dar aula na docência em Santos. Fui convidada para dar aula na Fundação Luzida. Nunca tinha pisado numa sala de aula como docente, nunca tinha feito mestrado ainda, embora eu já tinha tentado duas vezes, mas por conta de trabalho nunca coincidiu, nunca quis me dedicar estilosamente ao mestrado. Eu queria sempre trabalhar e ter minha renda e ser independente. Como eu estava muito bem empregada, eu não podia largar o certo pelo duvidoso. Então, eu não tinha experiência nenhuma na docência, porém, eu acreditei e fui. Lembra que eu disse que eu sou uma guerreira? Então, eu tenho isso comigo, eu tenho esse espírito de guerreira comigo. Então, todo desafio para mim, ou toda oportunidade para mim, fácil ou difícil, eu encaro como um desafio a ser superado, como uma luta a ser guerreada, e vou em frente para vencer, sempre com o propósito de vencer. Não foi diferente na Luzida, porque eu não tinha experiência nenhuma. Me lancei e me dei muito bem. Fui muito bem, estudei muito, me dediquei muito. Gente, é muito trabalhoso, não é assim, olha, é disciplina, é autodisciplina, é determinação, não é fácil. Nada é fácil. As pessoas pensam e acham que a minha vida é fácil, mas não. Para eu chegar onde eu cheguei, para eu estar onde eu estou, para eu poder hoje, numa sexta-feira, cinco horas da tarde, estar em casa, palestrando com vocês, e eu ser dona da minha agenda, e eu ser dona do meu dia, se eu quisesse ficar hoje o dia inteiro em casa, eu ficaria, eu tive que batalhar muito, ralar muito, e ralo, e batalho muito ainda. Mas, portanto, com tudo isso, que eu vivi lá em Santos, um dia eu precisei voltar para a minha cidade, de onde eu saí, porque eu sou de Ribeirão Preto, saí de Ribeirão Preto, fui para Guarulhos, de Guarulhos fui para Santos, estava há dez anos morando bem longe dos meus pais, 600 quilômetros, e um dia eu quis voltar, eu precisava voltar, e quando eu voltei, eu me deparei com uma realidade, muito diferente da realidade que eu vivia até então. Eu me deparei em uma realidade onde eu não encontrei recolocação profissional na área de Banco de Santos, como eu queria, com o cargo que eu já tinha de supervisora, com o cargo que eu já tinha, que era um cargo de confiança, que ganhava em torno de 10 a 15 salários mínimos, eu não consegui este cargo, eu não consegui essa remuneração, e eu fiquei totalmente perdida, na faculdade aqui em Ribeirão Preto, eu não tinha espaço, porque todos aqueles professores que haviam dado aula para mim há 10 anos atrás, ainda estavam ocupando seus cargos aqui, e eu tinha que esperar algum sair, para eu poder ser chamada, e ocupar alguma das cadeiras vagas, e isso ia demorar um pouquinho para acontecer. Então, sabe aquela questão de se você se sentir completamente sem saber o que fazer, nem para onde ir? Foi quando eu voltei de Santos para Ribeirão Preto, voltei porque meus pais tiveram problemas de saúde, e eu precisava ficar perto deles, já eram idosos, e eu precisava estar aqui, e fiquei totalmente sem chão, perdida, porém, eu tinha um plano B, como sempre, eu tenho um plano B, espero que você tenha também um plano B, e esse plano B era, se um dia nada der certo na biomedicina, eu vou fazer estética, eu vou trabalhar com estética, eu vou montar uma clínica de estética, e olha, estou muito bem, sem verdade nenhuma, mas querendo ter a minha liberdade, e querendo ter o meu crescimento profissional. Bom, e foi aí que surgiu a biomedicina estética, quando eu fiquei exatamente sem saber o que fazer, e nem para onde ir, eu criei algo, para que eu pudesse sustentar minha filha, para que eu pudesse continuar o meu crescimento profissional, para que eu pudesse ter orgulho da mulher, da pessoa, da mãe, da filha, da esposa, enfim, dessa pessoa que eu sou, ter orgulho da biomédica, que eu havia me formado. Então, eu montei uma clínica de estética em Sertãozinho, não muito modesta, porque eu queria algo impactante, algo que realmente fosse mexer com a região. Aí eu abri a Corporale, uma clínica de mais ou menos 500, 600 metros quadrados, com diversos procedimentos, dos mais modernos, que não tinham no interior de São Paulo, mas que haviam na Grande São Paulo, em outros capitais, trouxe esses procedimentos para Sertãozinho, abri a Corporale, e, surpreenda-se, foi assim, uma experiência muito boa, porque ao eu começar, eu já estudava um pouquinho sobre o mercado da estética, eu já tinha alguns conhecidos que trabalhavam na estética, eu já sabia que era uma área em potente crescimento, eu sabia que era uma área difícil de saturação, então eu já estava estudando toda a parte mercadológica da área, e comecei a estudar a parte técnica da área. E surpreenda-se, né, aí, nessa palestra, quando você ouvir isso, quando eu comecei a estudar sobre as questões técnicas da estética, o que que era uma hidratação, uma limpeza de pele, um rejuvenescimento, uma laser terapia, aplicação de uma toxina motulínica, o que que era isso há 15 anos atrás, que não tínhamos cursos como nós temos hoje em dia, que não tínhamos essa febre de curso, e cada um que acaba de se formar hoje, já começa da curso amanhã, era tudo muito mais fechado, tudo muito mais difícil, tudo muito mais centralizado nas mãos de poucos profissionais, eu comecei a ver a grande similaridade que tinha em tudo aquilo com o que eu havia aprendido na faculdade, e eu comecei a adotar, pra mim, dentro da minha clínica, continuei com a minha profissão biomédica, continuei sendo, me apresentando, e sendo chamada de doutora Ana Carolina, a biomédica que trabalha com estética, fui conhecida assim, em sertãozinho, até que um dia eu falei, bom, biomédica que trabalha com estética, biomedicina estética, biomédica estética, e comecei a, eu, eu, peguei, comecei a usar esse título de biomédica estética, então eu sou, sim, a primeira biomédica estética do Brasil, porque eu comecei a usar esse título, lá em 2006, 2007, na Corporale, porque, pra eu me apresentar pras pessoas, ficava muito mais fácil, e comecei a escrever artigos sobre a biomedicina estética, e sobre a possível atuação do biomédico na estética. Entrei em contato com nossos conselhos, entrei em contato com colegas da área, coordenadores, tudo, mas ninguém tinha a mínima ideia, ou ninguém sabia falar nada, exceto o quê? Ah, biomédico não pode trabalhar com estética. Ah, biomédico não pode trabalhar com estética. Onde eu ia? Ah, mas biomédico está fazendo estética? Não, biomédico não pode trabalhar com estética. Ah, não, isso aí vai demigrir a imagem do biomédico. O biomédico esteticista, nossa, faz faculdade de estética, vai fazer um cursinho rápido de estética, e ser esteticista. E olha, que eu comecei a pesquisar, e vi que muitos colegas, muitos não, alguns colegas anteriores a mim, que tinham, que trabalhavam com estética, fizeram isso, rasgaram seus diplomas, engavetaram seus diplomas, riscaram seus títulos de biomédicos, e trabalhavam como esteticistas, fazendo limpeza de pele, drenagem linfática, massagem e tudo mais. Porém, eu, Ana Carolina Puga, eu não queria isso. Eu queria algo que pudesse somar a minha profissão, eu queria algo que pudesse valorizar a minha profissão, eu queria algo que pudesse elevar o nome dos biomédicos, e eu queria algo que abrisse o mercado para a biomedicina, entrando neste mercado da estética, mas como biomédicos, e não como esteticistas. Senão, eu iria esvaziar as faculdades de estética, e não, eu iria encher, aliás, eu iria esvaziar as faculdades de biomedicina, e eu não iria encher as faculdades de biomedicina, que era um dos meus propósitos, como eu vou te mostrar daqui, agora em pouco, aqui em frente, à frente. Então, eu tive muitos obstáculos, tive muitos não, mas não a céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes, só é digno do pódio quem usa suas derrotas para alcançá-lo, como já diz Augusto Cury, e eu gosto muito dessa frase. Por que o biomédico, então, foi para a estética? Bem, não era só para poder ter uma... poder ganhar dinheiro, como algumas pessoas pensam, só pensam em ganhar dinheiro com a biomedicina estética. Não, foi para ter a valorização do profissional biomédico dentro da área clínica também. Foi porque eu vi, sim, que nós, como profissionais da saúde, poderíamos trazer muito mais evolução, conhecimento e crescimento da estética do que havia lá em 2005. Então, este foi um grande propósito. Além disso, em 2006, o levantamento que eu fiz, inúmeras faculdades de biomedicina estavam reduzindo o número de turmas por falta de alunos. Os estudantes do segundo grau não queriam investir quatro anos numa profissão de biomedicina para depois ganhar, talvez, a hora que terminasse, que se formasse, muito menos do que eles pagavam de mensalidade. Então, as faculdades estavam fazendo assim, diminuindo muito nessa área de candidatos para a biomedicina. Por isso, eu quis ir adiante com a minha ideia. Aí, um dia, em 2006, eu cheguei ao presidente do Conselho Federal de Biomedicina e sugeri para ele que abríssemos essa área. Aí ele disse, olha, Ana, se tiver interesse, se os biomédicos quiserem mesmo, a gente pode até abrir a área, mas eu não sei se o biomédico vai gostar de fazer isso. O biomédico gosta de laboratório, o biomédico gosta de pesquisa. Eu não sei se o biomédico tem interesse nisso. Bom, era tudo muito novo. Era tudo muito... Eu tinha que mostrar que os biomédicos, sim, iriam gostar, mas eu tinha que mostrar isso de que forma. Além disso, eu tinha que fazer um embasamento de tudo isso, por poder um dia apresentar para eles. eu não podia chegar lá apenas com uma vontade, eu tinha que chegar lá com a certeza de que o que eu estava propondo era realmente oportuno, verdadeiro, verídico e essencial para o crescimento da nossa classe. E aí, como a Clarice Lispector diz, mas tenho medo do que é novo e tenho medo de ver o que não entendo. Por isso que eu fui buscar entender tudo isso. Quando eu voltei à clínica, comecei a entender como seria o meu papel de biomédica dentro da estética. E eu entendi que todo o meu conhecimento adquirido lá naquela época de graduação daquela foto que eu te mostrei me dava todo o embasamento para eu poder escrever agora sobre o que seria a atuação do biomédico na estética. Qual é a ligação da citologia na estética? Qual é a ligação da histologia na estética? Qual é a ligação da biofísica, da bioquímica, da anatomia, da fisiologia, da patologia na estética? Qual é a ligação de todas as disciplinas que você está tendo? Eu tive que escrever isso e mostrar para o meu conselho e para os meus colegas que sim, que nós podíamos sim fazer esta atuação. Por isso que eu insisti durante quatro anos com o nosso conselho de classe para que eles aprovassem a Biomedicine SESC e até então eles não aprovavam. Quando fiz vários abaixo-assinados, fiz inúmeras palestras, não tinha Facebook, não tinha Instagram, tinha Orkut, fiz muitos debates, recebi muitas críticas no Orkut, diversas viagens palestrando pelo Brasil afora, eu acho que tem dois estados no Brasil, só que eu não conheço, fora mais de, sei lá, 300 cidades que eu já passei, que eu já conheci, com certeza, e defenso o Conselho Federal à Biomedicine SESC. Se você quer saber um pouco mais da minha ida ao Conselho Federal de Biomedicina, ao congresso lá em Olinda, que teve em 2010, para falar sobre a Biomedicine SESC, tem um vídeo no meu IGTV, vocês podem assistir lá no meu Instagram, que eu falo exatamente de tudo isso, até do friozinho na barriga que eu tive, e aí você vai saber um pouco mais dessa defesa. E foi no dia 10 e 10 de 2010 que eu estava lá, prontinha, defendendo sobre a Biomedicine SESC, no 12º Congresso Brasileiro de Biomedicina. E aí, a partir deste dia, e do sim que nós tivemos, sim, a Biomedicine SESC pode sim, foi votado, tivemos de 10 votos, tivemos 9 votos a favor e um voto contra, e a partir deste dia, então, nasce a Biomedicine SESC, e nasce a oportunidade de muitos biomédicos terem a sua independência financeira, terem a sua valorização, terem o seu reconhecimento profissional, terem, enfim, um universo de possibilidades. Foi neste dia, na data dos 310, onde a gente conseguiu a independência da biomedicina, a liberdade da biomedicina. Então, você que pensa em um dia fazer biomedicina estética, lembre-se sempre dessa data, 10, 10, 2010, a data dos 310. é o mesmo para mim que o que representou a data de 1888, que foi a Lei Áurea, a libertação dos escravos. Aqui é a data dos 310, onde tivemos, sim, a libertação. O biomédico sai de trás da bancada e vem para a atuação clínica de forma decente, valorizada, com um DNA já determinado, um DNA que eu construí durante aqueles quatro anos antecedentes a essa data. Então, quando entramos na biomedicina estética, quando ela foi aprovada e quando realmente começamos a atuar como biomédicos estetas, eu já tinha um modelo do DNA desses futuros profissionais e esse DNA hoje é espalhado em diversas regiões e não é só a partir da minha escola. A minha escola formou os primeiros biomédicos, esses biomédicos levam e vai proliferando todos os ensinamentos que eles tiveram comigo e dando continuidade ao nosso DNA que é que nasceu aqui em Sertãozinho, minha cidade onde eu morava, no interior de São Paulo, com aprovação nessa data, mas com um trabalho de quatro anos anterior a essa, desenvolvido por mim, sendo a Corporale o laboratório da biomedicina estética e o desenvolvimento deste DNA foi todo lá, é que hoje todos os biomédicos que você vê atuando pelo Brasil, pelo Brasil afora, você pode ter certeza que eles têm a mesma conduta, a mesma disciplina, eles se portam, eles somos biomédicos estetas e ainda bem que o que eu queria lá atrás deu certo, porque era justamente isso, ter uma marca da biomedicina estética estampada em cada biomédico esteta, seguindo toda aquela formação, todo aquele início de profissão. E em 2011 tivemos a primeira resolução aprovando a biomedicina estética, 2012 a segunda, 2013, 2014 a terceira e assim por diante. O que o biomédico faz dentro da estética ou dentro da saúde estética? Bem, e também querendo fazer agora uma, o que é estética e saúde estética? Qual que é a diferença? Quando eu comecei a fazer um parênteses aqui, né, quando eu comecei a estudar e comecei a fazer a fundamentação da biomedicina estética, eu tive um grande impasse, né, ah, mas eu vou falar em estética, 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 parecia que é algo muito, né, muito superficial, eu tenho que buscar algo que tenha mais a ver conosco. Como o lema do biomédico é biomédico, um profissional a serviço da saúde, eu falei, pronto, se nós somos a serviço da saúde, eu vou falar em saúde estética. E eu fui a primeira pessoa no Brasil que falou em saúde estética. E eu fui a primeira pessoa no Brasil que começou a defender sobre saúde estética. O que o biomédico faz? Ele atua com estética? Não, ele atua em saúde estética. O que é saúde estética? Bom, estética é algo muito superficial, algo mais, é, pra poder dar uma melhoradinha na pele, tudo, não vai a fundo nas questões fisiológicas, citológicas, estológicas, não vê a variação, a mudança, a alteração e a melhora do sistema, do organismo. Então, a biomedicina, ela é, ela profunda, ela não fica na superficialidade da estética, ela profunda, ela vê que aquela celulite, ou aquela lipodistrofia de noide, que está ali nas pernas da mocinha que quer ir pra praia e procurou desesperadamente a clínica pra tirar aquela celulite, lipodistrofia de noide vulgo e conhecido como celulite, não é só uma questão de passar uma maquininha ali, como a gente passa o ferro em cima de uma camiseta e a pele fica lisa e pronto. Há muito mais comprometimento do tecido do que pode se imaginar, não é algo superficial, então a gente começa a propor procedimentos que vão fazer toda uma alteração da fisiologia daquele tecido eliminando a celulite. A eliminação da celulite é uma consequência de um trabalho biomédico feito ali, de um profissional biomédico feito ali com conhecimento de causa, sabendo dos vasos, dos vasos linfáticos, da circulação, sabendo do tecido, sabendo da gordura, sabendo, enfim, de tudo que está levando ao comprometimento e ao desenvolvimento daquela aparência celulítica. Então, determinar tudo isso, gente, há 15 anos atrás, quando não se conhecia nada de saúde estética, quando não se conhecia nada de biomédica estética, foi muito difícil, foram muitos estudos, foi muito, 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 muito embasamento que eu trouxe lá da minha graduação e ligação e visão e enfim, acho que foi muito bom porque hoje nós seguimos os mesmos padrões, só que evoluindo, mas, como eu disse, o DNA da biomedicência estética continua. E além de todos esses procedimentos, eleterapia, lesioterapia, carboxterapia, preenchimentos, pilis, cosmetologia, microagulhamento, toxina motulínica, fios de sustentação, PDO, avaliação estética, RT das clínicas, além de tudo isso, vão surgindo muito mais procedimentos, vão ter muitos outros procedimentos que vão nos fortalecendo dentro dessa área da saúde estética, que depois todos adotaram esse nome, o farmacêutico, o enfermeiro, o dentista, enfim, todos adotando este nome de saúde estética, que foi, sim, utilizado e criado por um ano atrás, quando eu comecei a definir sobre a biomedicina estética. E com todo o conhecimento que eu tinha na área de biomedicina e trouxe para a estética, eu conseguia realmente renovar uma paciente, consigo, né, renovar uma paciente com quatro sessões e nesse protocolo que eu desenvolvi lá atrás, chamado de rejuvenescimento 4D, eu conseguia renovar, rejuvenescer e devolver o orgulho de ser bonita para essa mulher, principalmente. E ela chegou querendo isso, melhorar sua aparência. E olha, depois de quatro sessões, quatro meses, qual o resultado que ela teve. Surpreendente, porque eu soube trabalhar com todas aquelas tecnologias, estimulando o organismo dela a me dar uma resposta dessa. Conhecendo sobre o processo inflamatório, conhecendo sobre o processo de cicatrização, conhecendo sobre o processo de renovação celular, renovação de tecido alto, conhecendo o processo biofísico e aplicado em uma superfície, qual seria a resposta àquele estímulo biofísico. Então, tudo isso traz ao paciente resultados assim, e resultados duradouros. E eu sempre digo, procedimentos têm preço, mas devolver a autoestima a uma mulher não tem preço. Então, a gente se sentir bem, feliz, bonita, não tem preço. A mesma coisa aos homens e a toda a população que quer ficar bonita. Aqui eu, depois da aprovação em 2010, eu engordei um pouquinho até 2015. Muitas viagens, muitas viagens, eu não passava, nossa, eu não passava três dias dormindo em casa em uma sequência. Eu vim aqui, ficava dois, três dias, viajava, ficava fora, depois voltava. Era muita viagem, acabei engordando, mas graças a todo o meu conhecimento, principalmente bioquímico, que eu adquiri lá na faculdade, nas aulas do meu querido professor Marcelo Zini, eu consegui ativar meu metabolismo, girar a chavinha, ligar a chavinha da lipólise e comecei a queimar gordura, porque eu comecei a lembrar lá das minhas aulas de bioquímica, comecei a associar com alimentação, acompanhando, com acompanhamento nutricional, os equipamentos que faziam um estímulo biofísico ou as enzimas, um efeito enzimático, farmacológico, e comecei a fazer toda essa ligação, essa associação e consegui perder 18 quilos nessa época, ficando assim, meio magrinha. E usando todos esses aparelhos, usando todas essas tecnologias que eu tinha disponíveis naquela época, além das enzimas e outros procedimentos. Assim também, por todo o meu conhecimento biomédico, eu consigo, foi em 2010, essa foto, mas lá em 2010, com até menos conhecimento que eu tenho hoje, eu já conseguia hoje muito mais, consigo rejuvenescer, recuperar em um ano, quando o paciente está em processo de envelhecimento, em um ano, eu consegui renovar e envelhecer meu paciente, olha que beleza. E a gente pode usar da INW-MITS-NCET, que é laser terapia, fotorejuvenescimento, fototerapia, procedimentos para trazer um resultado de lipos sem cirurgia, que foi um outro procedimento que eu desenvolvi em 2010, e 2007, 2008, até 2012, 2013, usei muito a lipos sem cirurgia, e eu com 15, com 8 sessões, conseguia resultados excelentes, como este, parecendo uma liposupressão, porém, sem cirurgia. Podemos usar carboxterapia, tratamentos para flacidez, como este, com radiofrequência, com enzimas, carbox, com vários outros procedimentos. aqui, mais um resultado da liposem cirurgia, depilação a laser, depilação definitiva, mais um resultado da liposem cirurgia, onde o paciente aqui reduziu 12, 12 centímetros de circunferência abdominal, mais do que ele perderia numa liposabriação, e sem sofrer o risco, ou os riscos que ele sofreria numa liposabriação. tendo o que? Tranquilidade e tendo o resultado controlado, não ficando deformado, não ficando assimétrico, não ficando com cicatriz, não ficando com dor e não correndo risco, que é melhor. Aí, comecei a aplicar e desenvolver procedimentos com toxina botulínica, aqui, resultados do Puga Code, que é um protocolo que eu desenvolvi um tratamento, que eu desenvolvi uma metodologia que eu desenvolvi para aplicação de toxina botulínica e rejuvenescimento facial, harmonização facial, e dentro do Puga Code eu tenho o WV45, eu tenho o WVCode, que são os códigos da toxina botulínica, e dentro do WVCode eu tenho o WV45, o WV102. Resultados desse tipo, sem medo, sem complicação, sem intercorrência, diferente de resultados assim, terrorizantes. E eu sei que tem muitos, muitos, muitos que tem medo de ir para a estética porque tem medo de ter esses resultados. Bem, se você aprender com qualquer um, certamente você poderá ter esses resultados, mas, se você aprender com quem sabe, com quem vai te pegar na mão e vai te ensinar com toda a experiência que tem, o que aprendeu nesses 15 anos, você não vai ter resultados assim, e muito menos usar métodos aleatórios e irresponsáveis como este. Você vai ter um método decente, um método já pesquisado, comprovado, patenteado, que é o Fuga Code, o WV45, o WV102, e você vai ter resultados maravilhosos como este daqui, por exemplo, sem intercorrência. Hoje, o Unifuga já capacitou mais de 40 mil profissionais na área da saúde estética, entre eles biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, biólogos, entre outros, médicos, muitos médicos, e nós nunca tivemos complicações estéticas com toxina botulínica, nunca tivemos complicações estéticas com preenchimento, nem causada por nós, e muito menos pelos nossos pacientes, desculpa, e muito menos pelos nossos alunos, porque nossos alunos seguem as nossas metodologias, vêm, aprendem e seguem, porque se for vir aprender e nos seguir, não tem sentido de fazer e de aprender, não é verdade? Se você aprendeu uma vez aqui, tem que seguir e tem que insistir, e aí sim você vai ver o resultado que teve e o resultado que não teve. E aí procedimentos estéticos com resultados maravilhosos, sempre, 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 muitos resultados bons, tá? E o PugaCode, W45, você que quer aprender, só aprende aqui no Nepuga, somente aqui no Nepuga, você não aprende em nenhum outro lugar, podem até te ensinar, mas é uma coisa de uma pirataria, então isso aqui é original, você tem que vir aqui, paciente de 71 anos de idade, olha só a regeneração, a recuperação, o rejuvenescimento que esse paciente teve com 71 anos de idade, quando o organismo do paciente tá em decadência, consegui recuperar, mas eu usei as minhas estratégias combinadas, eu usei diversos recursos, diversos protocolos, diverso conhecimento que eu tenho aplicado na estética, e eu consegui resultados assim e muitos melhores ainda, olha só o quanto melhorou a pele dessa paciente. No Pugacode, você aprende a fazer mandíbula, você aprende a fazer mento, aprende a fazer harmonizações faciais assim, em pacientes jovens, pacientes mais velhos, enfim, você aprende tudo, olha essa paciente como ela ficou bonita, não concorda? Dê um joinha aí se você concorda. Harmonização facial em pacientes mais velhos, 53, 55 anos, olha o rejuvenescimento, a harmonização que a gente conseguiu com o Pugacode. Fazemos rejuvenescimento de orelhas, têmporas, frontal, glabela, todas as regiões, fazemos nariz, todas as regiões, esse caso aqui foi zigomático, mas dá para ser utilizado em diversas regiões, que são os métodos Pugacode, são os códigos que eu desenvolvi para preenchimento e sem sofrer riscos como este caso, sem ter necroses, que é o que assusta a maioria das pessoas. Você quer aprender, quer pagar baratinho e aprender com qualquer um, você vai ter qualquer resultado, podendo ser um resultado bom ou um resultado ruim. Então, quer resultado bom, aprenda com quem é bom, quer resultado seguro, aprenda com quem é seguro. Eu nunca vi alguém falar o seguinte, olha, eu sou especialista em resolver complicações, o que você acha disso? Uma pessoa que é especialista em resolver necroses e complicações, porque eu já tive muitas necroses, eu já tive muitas complicações, então eu sei resolver complicações. O que você acha de um profissional desse? Eu lá quero aprender com quem já teve muitas necroses, certamente eu vou aprender algo errado e vou ter muitas necroses também. Eu quero aprender com quem nunca teve necrose, eu quero aprender com quem nunca teve complicação, ou que se teve, foi uma ou outra, totalmente controlável, totalmente segura, e ainda tem um número imenso de pacientes fiéis e que voltam, que confiam, que se sentem seguros. Porque uma vez que você tiver um caso deste no teu consultório, certamente você vai demorar muito para reconquistar a tua credibilidade. Prestígio é algo muito sagrado. Quando você alcança o prestígio na tua carreira, você tem que fazer de tudo para você não perder este prestígio. Porque uma vez que você perder, recuperar este prestígio é muito difícil, muito difícil. Então, lembre-se disso. Quer aprender bem? Aprenda com quem sabe e não com quem sabe resolver, mas com quem sabe fazer e não ter complicações. por isso que dentro do Puga Code você tem diversas, no tempo Puga Code eu dou diversos diversos procedimentos para o rejuvenescimento, recursos para procedimentos e também a gente tem diversos avanços e atualizações dentro do Puga Code, como, por exemplo, o estudo em cadáver fresco. Eu fui a primeira a começar a fazer o estudo em cadáver fresco em 2014, lá em Miami. Agora tem uma febre. Vários especialistas levam profissionais para lá, mas eu ensino Puga Code também em cadáver fresco. Fazemos preenchimento no subcutâneo, no periósteo, com outros materiais, além do ácido hialurônico, hidroxopatida de calça, bioestimuladores com escúlpita, com hidroxopatida de calça também. Fazemos preenchimento de têmporas, de glabela, aumentamos periósteo, enfim, muitas regiões. E se você está com medo, com dúvida, porque, meu Deus, o mercado vai ficar saturado? O mercado está crescendo, ele vai ficar saturado? E eu não vou ter diferencial nenhuma? Você se enganou. Por quê? Todos os nossos alunos ne Puga, eles aprendem a desenvolver e ter estampado, carimbado em sua carteira, nele, nele, o que é ser diferente, como fazer a diferença onde quer que ele esteja. Principalmente, tendo procedimentos diferenciados, se tornando um profissional diferenciado. Então, aqui a gente está sempre incluindo as novidades na pós-graduação, além do Puga Code, todas as novidades que o Puga Code traz, a gente tem o Scalptox, jato de plasma, bicho moladores, harmonização, laser, líquido de papada, fios, fios de PDO, fios de sustentação, cosmetologia, pines, muitas novidades a gente tem dentro da pós-graduação. E dentro da biomedicina, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Por isso que eu te pergunto aqui agora, neste momento da nossa palestra, qual é o seu sonho? Escreva aí, no celular, bloquinho de notas, porque eu sei que talvez você não esteja com papel e caneta. Qual é o seu sonho? Onde você quer estar daqui 5 anos? Onde você quer estar daqui 10 anos? O que você quer estar fazendo numa tarde de sexta-feira daqui 15 anos? Quer estar palestrando para uma turma de novatos, graduando em biomedicina também, assim como eu, e sendo inspiração para eles? Então, o que você vai fazer? O que a sua alma criativa grita dentro de você? Qual o caminho? Qual a área? O que você quer desenvolver dentro, para você, para o teu sucesso profissional e para a nossa classe? Todos nós temos uma missão. Você sabe qual é a sua? Pense bem. Qual é a sua missão? Bom, eu sempre digo, não trabalhe por dinheiro, senão terás uma vida miserável. Trabalhe por amor e terás uma vida abundante. Vou contar uma história para vocês aqui. Num lugar bem distante e ao mesmo tempo aqui, numa época muito longínqua e ao mesmo tempo hoje, vários cavaleiros estavam cavalgando em seus cavalos, homens e mulheres. E eles estavam subindo uma montanha. E durante, a noite já estava caindo, já estava escurecendo, as estrelas aparecendo, a lua estava bem bonita, bem cheia, iluminando o caminho. E de repente, uma voz do além veio e falou, desçam dos seus cavalos, peguem suas sacolas e encham de pedras. E amanhã, quando amanhecer, você ficará alegre e triste ao mesmo tempo. alguns desceram, outros não desceram. Alguns pegaram poucas pedras, outros pegaram muitas pedras, voltaram, subiram em seus cavalos e seguiram viagem. No dia seguinte de manhã, logo pela manhã, aqueles que pegaram as suas pedras, abriram o saco, a sacola, para ver o que que tinha. Porque, aquela voz que mandou pegar aquelas pedras, foram lá ver o que que tinha. E ao abrir aquela sacola, eles perceberam vários diamantes, que aquelas pedras tinham virado diamantes. Então, eles ficaram muito alegres, muito felizes. Meu Deus, olha só, essas pedras ficaram diamantes, viraram diamantes. E ao mesmo tempo, ficaram tristes, porque disseram, poxa, por que que eu não peguei mais? Por que que eu peguei só isso? Eu deveria ter pego mais. Então, ficaram alegres e tristes. Espero que hoje, durante essa palestra que eu já comecei, estou prestes a terminar, vocês tenham pego suas pedras e que amanhã vocês estejam, e ao finalizar essa palestra, vocês estejam alegres e tristes. Alegres por verem que vocês receberam diamantes. E eu estou aqui só como uma condutora, só como uma orientadora para vocês. Os diamantes estão sendo entregues aí no coração de vocês. E ao mesmo tempo, você vai se sentir triste, porque você não pegou pedra o suficiente, você queria ter pego mais, mas você não conseguiu. Por isso, que eu gosto muito de perguntar, qual é o seu sonho? Pense nisso, porque o meu sonho sempre foi criar. Eu sempre quis criar algo de diferente para a minha classe, algo de diferente para mim, algo de diferente que fosse ficar na história da biomedicina, que fosse ficar na história e fazer a diferença para a humanidade. Algo que um dia, quando eu estivesse no meu velório, eu escutasse as pessoas falando, nossa, ela fez algo muito importante pela vida de milhares de pessoas. Então, esse era o meu sonho, o meu propósito. E eu queria criar, e eu sempre gostei de criar, 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 muitas coisas e dentro do Nipuga hoje eu criei muitas metodologias, criei uma forma totalmente diferente de ensinar a biomedicina estética, criei muitas coisas. Então, primeiro eu comecei na nossa profissão criando a biomedicina estética e estou criando mais coisas para a biomedicina estética e para a biomedicina, como, por exemplo, a biomedicina integrativa, que é uma atuação do biomédico em uma área muito promissora também. Um dia eu falaria sobre isso para vocês. Então, minha missão é realizar os meus sonhos e ajudar muitas pessoas a realizarem os sonhos delas, terem, alcançarem os sonhos delas. Por isso que eu tenho um quadro que vai entrar no ar logo, logo, logo no meu YouTube que chama Como Eu Posso Te Ajudar? E eu quero que vocês assistam os episódios que eu já gravei para este quadro sensacional e é isso que eu gosto de fazer. Eis o meu segredo, só se vê bem com o coração. O Essencial é Invisível aos Olhos, como eu já dizia lá no Pequeno Príncipe. E eu falo um pouquinho sobre isso no meu filme que é um curta que está no YouTube que é sobre a beleza invisível. Procure aí, YouTube, Beleza Invisível por Ana Carolina Puga e você vai ver um filme meu, um curta que eu gravei há cinco anos atrás falando justamente sobre essa minha trajetória e sobre essa minha missão. Desista, comece de novo, recomece, tente uma, duas, três, vê se for preciso, mas nunca entregue os pontos, nunca desista definitivamente. Depois de tudo isso, eu gosto de falar às pessoas, porque eu já ouvi isso, você pode estar me perguntando, Ana, você acha que você tem sorte? Você acha que tudo isso foi sorte? foi um movimento? De repente, não foi uma coincidência e você teve sorte? Eu não acredito em sorte. Eu acredito na boa sorte e falo que a boa sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Eu vi uma possibilidade, eu acreditei naquela possibilidade, eu estudei, eu me preparei, eu fundamentei e eu, quando surgiu a oportunidade, 30 anos, 30 dias antes daquele dia 10, 10 de 2010, aproximadamente em setembro de 2010, quando eu recebi a ligação da secretária do Conselho Federal de Biomedicina, a Luciana, me dizendo, doutora Ana, doutor Silvio, quer que você vá para a plenária dia 10, 10 de 2010, apresentar o projeto sobre biomedicina estética. Eu estava preparada, surgiu a oportunidade e eu fui. Vai lá no meu IGTV assistir o que eu conto naquela semana antes do dia 10, 10 de 2010, o que aconteceu. Eu tive inúmeros motivos para desistir, eu tive inúmeros motivos para não estar lá no dia 10, 10, mas eu estive. Você está curioso? Vai lá saber por que eu estive e como foi que eu cheguei lá. Então, não foi sorte, foi muito trabalho, muito trabalho, porque eu acredito nisso, quando a gente trabalha por amor, a gente vai ter uma vida abundante. e eu fiz tudo isso por amor. A minha profissão é o que eu fazia e é o que eu sonhava. E agora, qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Você já escreveu qual é o teu sonho? E a sua missão? Sonho é uma coisa, missão é outra. Lembre-se disso. Bom, a minha missão passou a ser ajudar pessoas a serem felizes e terem resultados bons a realizarem seus sonhos. Então, eu tenho inúmeros, são mais de 40 mil profissionais que eu consegui ajudar até agora e espero ajudar muito mais. Quero chegar a casa de 100 mil profissionais, 200 mil profissionais pelo mundo. E ajudei, como esses biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas e muitos dentistas que vieram fazer, seus médicos, esse aqui do meio é médico, esse daqui, olha, é um médico, que vieram fazer suas especializações, suas capacitações comigo, com a minha escola, com a minha equipe. E, além disso, gosto muito de defender a nossa classe, por isso que eu criei a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, uma sociedade que é a mais antiga, 10 anos, e a mais séria. Ela não é blogueira, gente, a SBBME não é blogueirinha, o Instagram dela não é bombado, o Instagram dela não tem muitas publicações, porque a SBBME, que é uma pessoa, uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa, ela trabalha nos bastidores para que as coisas aconteçam. Ela trabalha diretamente com os políticos, no Congresso Nacional, diretamente com os conselhos, ela trabalha de forma séria, e não superficial e marqueteira, tá bom? Por isso que, não tem tantas divulgações, mas ela existe há 10 anos e ela vem consolidando a área da Biomedicina Estética, sim, porque muitos projetos que estão sendo aprovados, a sociedade vem debatendo e discutindo em diversos dos seus congressos, em diversas das suas reuniões, em diversos dos seus meios. E a SBBME também está aberta aos estudantes de Biomedicina e aos Biomédicos Estetas. Estudantes de Biomedicina, Biomédicos e Biomédicos Estetas podem, sim, se inscrever na SBBME. Você, estudante, quer fazer parte? Venha. Precisamos de você aqui com a gente para poder renovar, trazer toda essa essa juventude da área acadêmica, essa pesquisa, enfim, a gente tem muitos projetos para acadêmicos que nós trabalhamos junto com vocês. Então, quem quiser, está aqui o site da SBBME, entra lá, se inscreva, você tem inscrição com valor diferenciado por ser estudante e tenho certeza que você vai ser, é mais barato do que um lanche de McDonald's por mês. Você pode ter certeza. e você pode, sim, também vir a ajudar, engrossar o nosso caldo e fazer a diferença juntamente conosco aqui na SBBME. Bom, com tudo isso, eu tinha uma grande responsabilidade que era ajudar esses profissionais biomédicos, principalmente, a ter sucesso. Por isso que eu criei, lá em 2005 ainda, em 2006, 2007, eu já vinha dando treinamentos, quando foi em 2010, eu fundei, de fato, o NEPUGA, que é o Núcleo de Estudos e Treinamentos, Ana Carolina Puga, e eu comecei a dar formação, capacitação e transferência de DNA, né, para estes biomédicos e colocar, incorporar neles o que era realmente ser um biomédico externo. Por isso que hoje a Biomedicine Estética é a mais reconhecida entre todos. E temos, dentro do NEPUGA, o certificado mais reconhecido do Brasil, se não do mundo, em Biomedicine Estética, porque, graças a Deus, o meu certificado já foi submetido, a pós-graduação nossa já foi submetido para vários consulados e para vários outros países e já foi muito bem avaliado, inclusive na Áustria, como diz uma aluna minha, que está lá e submeteu o currículo dela da pós-graduação na Áustria para poder ter a licença para trabalhar com esses procedimentos lá e o currículo dela, o currículo do NEPUGA, da pós-graduação que ela fez comigo, foi super bem avaliado e ela conseguiu a licença para trabalhar com procedimentos minimamente invasivos na Áustria. Olha só, com o currículo do NEPUGA. Então, é um certificado, com o certificado do NEPUGA, do currículo do NEPUGA. É um certificado super bem valorizado. Temos inúmeras turmas em Biomedicine Estética, Farmácia Estética, Enfermagem Estética, Saúde Estética, estamos abrindo agora as turmas da Saúde Integrativa, enfim, são muitos profissionais já capacitados e formados aqui, muitos mesmo. Além dos cursos de aprimoramento profissional, a gente tem também os cursos de especialização, que são as nossas pós-graduações, e os cursos de extensão universitária. Temos cursos em cadáver fresco nos Estados Unidos, cursos de procedimentos minimamente invasivos, como o PULGA Code, que agora ele está totalmente híbrido, e ele faz parte de um programa de extensão universitária. Então, você graduando a partir do quinto, sexto período, já pode fazer também o PULGA Code como um curso de extensão universitária, e você vai ter, assim, as suas 120 horas descontadas, computadas nas suas atividades complementares aí, porque esse é um curso de 120 horas. E desenvolvi, criei essa metodologia, essa cabeça de isopor, ela só tem valor dentro do PULGA Code, com o PULGA Code, com o WV45, essa cabeça de isopor, com qualquer outro método, com qualquer outra metodologia, não tem valor algum, ela só tem valor dentro dessa metodologia, você vai ver que tem gente que copia, né? Sempre tem as cópias, né? Até iPhone tem cópia, o que de Apple PULGA Code você não vai ter, né? Sempre tem os chinelings. As cópias, mas você está tendo a oportunidade de conhecer o original, de falar com quem criou, como se você estivesse falando com o Steve Jobs, que criou a Apple. Você está falando com quem criou essa metodologia, com quem criou essa metodologia de ensino, que é uma metodologia ativa que a gente usa, que a gente, que eu já uso aqui no Nepulga já há muitos anos, né? Então, eu tenho metodologias ativas direto, tenho a berinjela, a panceta, a banana, várias coisas que eu utilizo para ensinar meus colegas a fazer um procedimento seguro, eficaz e econômico. E olha só, eu acredito muito nisso, ajude os outros em algo que eles queiram muito e você será ajudado também. Então, eu gosto muito de ajudar e muito de fazer com que meus colegas possam ter a mesma experiência que eu e posso alcançar o mesmo sucesso ou muito mais do que eu já alcancei até hoje. Então, só pode te ensinar alguma coisa, quem sabe daquilo? Só pode te ensinar, eu escutei essa frase estes dias no áudio que eu estava ouvindo, no vídeo que eu estava assistindo. Só pode te ensinar a amar quem se sente amado. Só pode te ensinar a viver, quem sabe viver. Só pode te ensinar a andar de bicicleta, quem sabe andar de bicicleta. Só pode te ensinar a dirigir, quem sabe dirigir. Só pode te ensinar a ser um biomédico esteta de sucesso, quem é um biomédico esteta de sucesso? Então, se você quer ser um profissional de sucesso, siga quem tem sucesso. Cole em quem tem sucesso. Faça com quem tem sucesso. Você vai fazer com uma pessoa que é fracassada, você vai ser mais um fracassado. Vai fazer com uma pessoa que faz cópia dos outros, você vai ser mais um aprendendo a fazer cópia dos outros e não sendo original. Então, eu finalizo a nossa apresentação dizendo essa frase, esse pensamento, que é um pensamento bem complexo e por isso que eu vou explicar como eu vejo tudo isso. O passado cria o presente. Então, se hoje eu sou quem eu sou, eu devo ao meu passado. Se hoje você está aí, você deve ao seu passado, à sua caminhada. Então, a gente já sabe que o passado cria o presente. Assim como o presente cria o futuro. O que eu estou vivendo hoje vai criar o meu futuro. Vai criar o meu futuro. Hoje é uma ampulheta. A ampulheta, a gente tem a parte de cima, do centro e de baixo. A parte de baixo é o que já passou, é o nosso passado. A parte de cima é o nosso futuro. E a parte do centro é o hoje, é o momento. Daqui a pouquinho, o hoje já virou passado. O amanhã já virou presente e o outro futuro teremos ali, não é verdade? Então, o presente cria o futuro. Mas, lembre-se sempre disso. O seu futuro... Espera aí. Mas lembre-se sempre disso. O seu futuro também cria o presente. Por exemplo, você está aí agora. Você acabou de saber que seus pais compraram uma passagem para você passar o Rio Leão em Nova Iorque. Bom, hoje, dia 20 de novembro, você já vai começar a planejar a sua ida para passar o Natal em Nova Iorque. Já tem um mês, né? Você já vai começar. O teu presente já mudou, porque o teu futuro mudou. Você já determinou, você já fez uma determinação de que você vai passar lá. Daqui a 30 dias, você está lá em Nova Iorque. Então, você vai começar a planejar. O teu presente já mudou. Então, o teu futuro cria, sim, o seu presente. Não é só o presente que cria o futuro. O futuro também cria o presente. Então, escreva, determine aí o que você quer ser daqui 5, 10, 15, 20 anos. Porque essa determinação, este querer ser algo ou o que você quer ter, o que você quer ser daqui 10 anos, vai mudar o teu presente. a partir de hoje, quando você colocar no papel o que você quer ser daqui 10 anos, daqui 5 anos, você vai, onde você quer estar daqui 5 anos, você vai começar a mudar o teu presente de hoje. Direcionando aquele futuro. E uma outra verdade também é o que o seu presente de hoje recria o seu passado, ressignifica o seu passado. Por isso que eu comecei nossa apresentação com aquelas minhas fotos da minha graduação. E termino agora a nossa apresentação com essa palavra, com essa última frase, que o meu presente hoje recriou todo aquele meu passado. Porque ao momento que eu olho aquelas fotos lá de 1992, 1993, 1994, 1995, e eu começo a lembrar de relanças, de coisas que aconteceram lá atrás, eu vejo que tudo aquilo foi essencial, foi importante para eu ser quem eu sou hoje, para eu estar onde eu estou hoje, para eu poder me tornar a biomédica que sou hoje. E falando com vocês aqui, no dia do biomédico, no dia do biomédico no Brasil, esse dia 20 de novembro, mostrando que tudo o que eu passei, todas as interrupções que eu tive, todos os problemas que eu tive durante a minha graduação, todos os problemas que eu passei, tudo o que eu sofri, o que eu estudei, o que eu comemorei também, e o que eu aprendi fez parte para que eu pudesse ser hoje. Então, não se prenda às coisas negativas que aconteceram no seu passado. Hoje, você está aqui me ouvindo, volte naquele momento que te chateou lá no teu passado, aquele momento que te marcou, aquele momento que te fez de repente virar a cara com teu pai, virar a cara com a tua mãe, virar a cara com um amigo, ou que você se sentiu interrompido, se sentiu que algo poderia ser diferente hoje, não poderia, volte lá naquele dia e tenha aquele dia como um presente para você, porque graças àquele momento, você conseguiu estar aqui hoje, ressignifique, veja o lado bom daquilo, se não acontecesse aquilo, se fosse acontecer diferente, será que você estaria aí hoje na carteira, no banco da faculdade, se formando biomédico, será que você estaria aí hoje com essas pessoas, será que você teria conhecido o teu marido, o teu namorado, essas pessoas, como que foi? Então volte, se tem algo que te prende lá no seu passado e que te impede de seguir, que é aquela âncora que fica te prendendo lá no passado, volte lá no seu passado e recria o seu passado, você pode, eu pude e muitos podem, você pode também, recria o seu passado e tire essa âncora das suas pés e voe, voe bem alto, porque o céu é o limite, ou não, às vezes você vai para o espaço, eu acho que não tem limites, eu acho que não há limites para se sonhar, sonhe, e lembre-se sempre dessa frase, lembre-se, desse pensamento. Chegamos ao final da minha apresentação, só tem mais um slide que é um dos meus contatos, então eu quero que você que está aí, faça um print dessa tela, um print eu com você, quero que você poste também lá no nosso Instagram, eu vou postar algumas telinhas lá no meu feed e vou mencionar vocês lá no meu feed, agradecendo pela oportunidade nesse dia do biomédico eu estar palestrando para futuros biomédicos, futuros colegas, e sabendo que eu estou aqui inspirando vocês e com certeza, tenho certeza que eu pude tocar em algo que fez muita diferença na sua vida, que vai te guiar, que vai te dar uma luz para você poder seguir um caminho de sucesso, seguir um caminho de muito brilho e muito reconhecimento profissional. Então deixe lá no meu feed, logo após que eu postar um pouquinho sobre nossa palestra de hoje, deixe lá no meu feed o que foi que essa palestra significou para você. Mexeu em algo com você, te ensinou algo, não sei se é só dentro da biomedicina estética, mas para você como biomédico, o que que essa palestra representou hoje para você? Eu quero que você comente lá no meu perfil, lá no meu feed, daqui mais ou menos meia horinha eu estou postando, vai lá, comente mesmo, eu vou mandar depois o link para o colega aqui da turma para que ele passe para vocês e enfim, e vamos fazendo, continuando a nossa missão, afinal de contas somos biomédicos, parabéns a todos os biomédicos, não saiam ainda, façam o print e vou fazer um print aqui também. deixa eu fazer um print da tela que eu estou aqui com vocês, espera aí, peraí, peraí, deixa eu fechar aqui umas janelinhas, gente, de Deus, como chega, notificação aqui, um print, sorrindo, deixa eu voltar aqui, finalizar, se você não tem meu contato, fique aqui o contato para vocês. aqui está meu Instagram, meu blog, a página do Nipuga, meu e-mail, para quem quiser mandar e-mail, perguntas, meu YouTube, tenho também TikTok, tenho também Twitter, tenho também, sei lá, outras redes, outras redes sociais, vocês podem estar me procurando, e Facebook. Então, se inscrevam nos meus canais, se inscrevam lá nos canais, no nosso canal do Instagram, do YouTube, tem muito material para você que quer ir para o Biomedicine Sética, para você conhecer um pouco da área e saber um pouco mais das nossas dificuldades, nas nossas conquistas. Estamos comemorando 10 anos de Biomedicine Sética nesse ano de 2020, e hoje, no dia 20 do 11 de 2020, eu aqui, muito feliz em comemorar essas duas datas importantes, né, uma data do biomédico e esses 10 anos que a gente está comemorando, comemorando neste ano todo de 2020. Muito obrigada a todos. E acabei minha apresentação, né? Deixa eu deixar na tela inicial, e vamos às perguntinhas. que palestra incrível, Ana. Gostaram? Sim, o pessoal também gostou bastante das palestras, achou ela extremamente inspiradora, desejou um feliz dia dos biomédicos, dos biomédicos. Tivemos apenas comentários positivos, ela foi extremamente inspiradora. Que bom, que bom, a intenção é justamente essa, que eu possa inspirar outros biomédicos a seguirem um caminho diferente, fazer algo diferente, e que bom, estou fazendo os prints aqui dos comentários, para a gravação da nossa palestra. Que legal. Muito bem, muito obrigada, muito obrigada a todos vocês. Eu acho, assim, muito importante eu poder compartilhar um pouquinho da minha história na biomedicina. E eu amo a biomedicina, gente. Enquanto muitos biomédicos estão indo fazer outras faculdades, odonto, outras coisas, eu falo, não vou fazer porque eu sou uma biomédica, assim, 100%, 1000% biomédica. Eu acho que a biomedicina tem muito a crescer, a gente, até mesmo nessa área da estética, da harmonização facial, tem muita coisa boa, e a gente não tem que desistir mudando de profissão, não. Pelo contrário, eu abri a biomedicina insétrica, para que eu criei a biomedicina insétrica para que não mudasse de profissão. Agora, vai para a biomedicina e muda de profissão. Não tem lógica isso, né? Então, sou biomédica até o último fiozinho de cabelo. Bom, doutora Ana, nós não temos nenhuma pergunta, por enquanto. E, desde, eu já queria te agradecer, né, pela disponibilidade em tão prontamente atender ao nosso pedido, né, em estar abriendo a nossa semana acadêmica, né, que eu acredito que hoje acho que a gente aprendeu muito mais do que uma simples profissão. Nós entendemos que a nossa trajetória de vida, os nossos sonhos, eles podem ser realizados. E obrigada por você incentivar, nos inspirar nessa tarde. Bom, muito obrigada mesmo. E, mais uma vez, assim, vocês são jovens, acreditem que eu sou o sonho de vocês, já fui jovem como vocês, não sou tão velha, não, mas já fui jovem como vocês, e já estive aí do outro lado também, e sei que vocês podem, acreditem mesmo, não deixem que ninguém, que nenhum ladrão de sonhos tire o sonho de vocês, tá? E vocês são biomédicos, estão se formando biomédicos, e vão fazer um futuro muito bonito pra essa biomedicina, com certeza, tá? Muito obrigada, um grande beijo, saudações estéticas integrativas pra todos vocês, e um feliz dia do biomédico. Espero estar com vocês em outras oportunidades, e quem sabe, falando de uma outra área, a biomedicina integrativa, tá bom? Então, saudações, e muito obrigada pela palestra. Nós que lhe agradecemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.